Muita gente tem perguntado se o iPad 10 vale a pena agora em 2024, eu confesso que eu ainda não tinha testado este carinha, comprei para que você não tenha que fazer isso. Tem muita coisa muito difícil de engolir nesse iPad, por exemplo a Apple Pen, ele tem suporte a Apple Pen de primeira geração que carrega via Lightning nos iPads antigos, espeta a caneta no iPad. O iPad 10 é o primeiro com USB-C dessa linha mais básica da Apple, então você tem que comprar um adaptador para carregar a caneta na tomada, isso já começa aí. Enquanto que o tablet S9 FE, por exemplo, da Samsung, já vem com capa e com a caneta dentro da caixa, e qualquer outro tablet na verdade. Ele baixou de preço, mas ele não está barato, eu paguei R$ 2.600, eu acho, neste carinha aqui, de 64 GB, versão somente Wi-Fi. Ele tem uma tela 10.2 polegadas de 1640 por 2000 e alguma coisa de pixel, uma tela que é boa sim, mas dá para ver claramente que é aquela tela da Apple que não é da melhor qualidade da Apple. Se você compara com o iPad M1, que eu já testei, que é parecido com esse aqui, o iPad Air 5, é bem diferente. É uma tela que é boa se você não usou a tela melhor, mas se você já usou a tela melhor, você vai perceber que ela não é tão boa assim. Processador, ele tem o A14 Bionic, ou seja, é o mesmo do iPhone 13. É um processador muito bom, de 5 nanômetros, que vai rodar tudo o que tem hoje em dia, mas não é o melhor processador para você rodar jogos, como o Call of Duty Warzone, que está esquentando para caramba. É claro que ele roda todos os jogos, inclusive Call of Duty Warzone, mas ele não é o melhor. Já, se você comparar com o S9 FE, eu acho que o desempenho dele pode ser até um pouco mais estável. Estou falando do S9 FE porque é similar de preço, mas temos aí outros tablets no mercado também que são concorrentes do iPad 10. Mas, como eu disse, o S9 FE, se não me engano, usa Exynos, e este aqui é o A14 Bionic, que é melhor para jogar do que o Exynos, o S9 FE e o S9 FE Plus. Este carinha aqui tem USB tipo C, mas é uma porta USB tipo C com a mesma velocidade do Lightning. Então, carrega devagar 7600 mAh de bateria e ainda transfere de forma lenta os dados, bem diferente do que você tem no S4 Ultra, que eu estou gravando o vídeo, no S4 Ultra, no Plus. Em outros dispositivos Android, como o Tab S8, Tab S9, esta porta aqui tem velocidade de transferência muito mais lenta, assim como a Apple faz até mesmo no Macbook Air, que custa caríssimo, a Apple tem velocidade de transferência bem lenta nas versões base. Ainda mais este aqui que é só de 64 GB, eu acho que é muito pouco para um tablet que eu paguei R$2.500 e foi barato, né, pelo média de preço aí no Brasil. Mas, para um tablet que custa tão caro, 64 GB, eu acho que é muito pouco para 2024, na moral, era de 2022, é claro, o lançamento dele. Mas eu acho que qualquer tablet, no mínimo 128 GB, que você baixou um jogo hoje, é 25, 30 GB, então, realmente, não é o suficiente, porque já vem também ocupado o sistema. Você não consegue baixar, tipo, Genshin Impact, Fortnite, Warzone e mais um jogo desse nível AAA, que já vai encher. Tem jogo aí que chega a 25 GB com todos os downloads, tipo Genshin Impact, você não consegue nem dois jogos, tipo Genshin Impact, com um sistema e mais nada. O sistema de som dele é bem bom, são alto-falantes, aqui, ó, quatro alto-falantes, embaixo e em cima, uma experiência bem imersiva. A tela dele só tem 500 nits, então, para usar em lugares muito claros também não é ideal, mas aqui dentro da sua casa, dentro de um quarto, que é onde você vai usar, dentro do escritório, ambiente de trabalho ou de entretenimento, ele dá conta do recado e a bateria realmente é muito boa. Uma coisa que eu gosto muito da Apple, gosto de verdade, ó, vou falar que eu não falo só mal, hein. Uma coisa que eu gosto muito da Apple é o Apple Arcade. NBA, o jogo, por exemplo, de iPad, é idêntico ao de PlayStation 5. Claro que não o gráfico, mas a mecânica do jogo, a jogabilidade, e tem um gráfico bem acima de qualquer outro jogo de basquete que existe em qualquer plataforma. Então, o NBA Arcade é uma prova de que a Apple tem aí, sim, o futuro da jogatina mobile. Além dos outros jogos AAA, jogos de PlayStation que tem lançado aqui, me agrada muito. Me agrada muito a NBA Arcade, por exemplo, em breve poderemos ter um EFC Arcade, uma versão só pra Apple, com a mesma mecânica da versão de PlayStation, e outros jogos de PlayStation, inclusive, que estão chegando nos novos iPhone 15 Pro Max, com a nova capacidade gráfica deles. É um tablet bacaninha, mas por R$2.500, sem uma caneta compatível, com acessórios super caros, com capas caras. Se você quer muito rodar o arcade, se você quer consumir mídia, e você gosta muito da iOS, ou tá no ecossistema, ou seja, usa iPhone, usa Macbook, até que vale a pena. Agora, como seu primeiro dispositivo Apple, você pode ter algumas excepções. Uma tela IPS LCD, que não é de tanta qualidade assim, com a caneta que você vai ter que carregar separado, porque não dá mais pra espetáculo, ou comprar um adaptador de USB-C pra Lite, nem espetáculo aqui, que vai ser pior ainda. Eu achei caro, eu achei que entrega menos do que o Tab S9 FE Plus, eu acho que o Tab S8 já dá pra achar nessa faixa de preço, e vai entregar mais. Mas, é um bom tablet. O produto da Apple que eu mais gosto, são os iPads. Por causa do NBA Arcade, por causa do iPad OS em si, que é bom. Edição de vídeo tem o Resolve da 20, não roda tão bem nesse tablet aqui, mas tem o Resolve da 20 pra iPad. Eu acho que o produto mais promissor da Apple é o iPad. Se liberasse o Mac OS completo no iPad, ou se fizesse um MacBook 2 em 1 touchscreen, rapaz, a Apple não quer, né? Talvez um dia ela lance, mas a Apple vai lançando devagarzinho pra lucrar cada vez mais. Na minha opinião, o iPad 10 só vale a pena se você já tá no ecossistema da Apple. Como seu primeiro dispositivo Apple, eu não compraria. Eu compraria o iPad Mini 6 ou o iPad M1, Air 5 M1. Mas essa é só a minha opinião, eu quero saber isso aí nos comentários. Se inscreve no canal, não consegue se inscrever. Deixa o like, eu espero ver você em mais vídeos, hein? Valeu!